A arte de quebrar Santos do Morro já adotou O terror do baile é o bom de quebra, quebrou, vamo lá A arte de quebrar Santos do Morro já adotou O terror do baile é o bom de quebra, quebrou, vamo lá O terror do baile é o bom de quebra, quebrou, vamo lá A arte de quebrar, Santos do boxe já adotou O terror do baile é o boi de quebra, quebrou, vamo lá O terror do baile é o boi de quebra, quebrou, vamo lá O terror do baile é o boi de quebra, quebrou, vamo lá O terror do baile é o boi de quebra, quebrou, vamo lá O terror do baile é o boi de quebra, quebrou, vamo lá A arte de quebrar, Santos do boxe já adotou O terror do baile é o boi de quebra, quebrou, vamo lá A arte de quebrar, Santos do boxe já adotou O terror do baile é o bom sistema quebrou, vamo lá